Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Jojo Toddynho mal conquistou a bagatela de um milhão e meio de reais como vencedor do reality show a Fazenda 12, na Record, e já aproveitou para comprar uma nova residência. A funkeira natural de Bangu, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, adquiriu uma casa em Taquara, bairro de Jacarepaguá. A informação foi confirmada pelo assessor Jojo Toddynho, sem detalhes sobre o valor da casa e os cômodos da casa. Tudo que se sabe é que o imóvel atende a exigência da cantora, isso porque tem piscina e sauna, sonhos da cantora, e também fica numa residência com condomínio fechado. E deverá ser local onde a cantora irá comemorar a passagem do ano novo com a família. Para se ter uma ideia de um terreno no condomínio fechado, com 229 metros quadrados, em Taquara, Jacarepaguá, custa nada mais nada menos que 310 mil reais, de acordo com o site OLX. E também de acordo com o imóvel app, que vende casas no bairro. O valor varia muito de 650 mil, 480 mil, 320 mil, 680 mil, 420 mil, até 950 mil, 650 mil até 1 milhão. Todas as casas são no condomínio fechado. O valor restante do prêmio será investido em um projeto social que Jojo Toddynho pretende plantar em sua comunidade, em Bangu. A final de a fazenda aconteceu no último dia de 7 de dezembro. Jojo Toddynho ficou surpresa a vencer os peões Lipe, Stephanie e Biel. Para quem achou que iria sair do primeiro mês, isso foi uma superação para mim. Disse ela que superou 6 roças para chegar à grande decisão. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus.